Não, não pode, não. Tá falando demais. Pode sim, eu deixo. É porque na primeira etapa, eu acertei e ela disse que eu errei. O qual? O Lenno tem 9.4 seguidores, sim, gente. Você viu agora? Você conferiu? Eu posso provar que ele tem, que ele postou ontem que tinha batido 9,4 milhões de seguidores. Eu falei que você errou? Foi. Eu vou reivindicar também, então. Porém... Tem que contabilizar. Tem que contabilizar. Eu vou brigar contigo também. Menos um por ter falado isso aqui na frente da produção do programa, tá? Expôs a produção, expôs a equipe que deixou você ficar aqui. Eu vou ficar do lado dela. Você vai ficar do lado de ninguém, não. Fica do meu lado também, Priscila. Então você vai pra lá, então, também. Sabe por quê? Você falou que eu errei, ó. Vamos deixar ela sozinha, ela não merece a nossa companhia, não. Ela falou que eu errei, mas a pergunta aí, ó, da Galera do Balão Mágico é a segunda versão, tá? Que a Glória participou. Você falou Galera do Balão? Falei, Galera do Balão. Você falou Galera do Balão? Não, não foi Galera. Galera do Balão. E a resposta é Galera do Balão? Não, aqui tava anotado o Balão Mágico. Ó, o pessoal do fã clube tá tudo reclamando o balão que eu tô falando. Os fãs agressivos que vocês trazem. Gente, agressivos. Tá, os fãs tudo agressivos aqui, mal educado. Não, galera do Balão. Logs, calma, eu vou tentar. Vou tentar ficar do lado. Calma, eu vou tentar. Então vocês podem fazer um exercício de você direito. Eu não queria gritar com a equipe, caramba, nossa. Assim fica complicado, gente. Por isso que você vai ser mandado embora e eu não, porque eu não grito com a equipe. Por que você tá gritando com a equipe? Eu, hein? Eu que tenho que dar notícia ruim. Ah, você perdeu, perdedor. E aí eles vêm aqui como? Os caras pagaram a passar de você de Londres. Você tinha que ficar quieta. Eles foram pesquisar ainda, gente. Eles não saíram daqui conformados. A outra foi no Estragando Leno. Essa aqui foi no Google. Eu gosto de fã, sim. Que reivindica. Vamos então pra etapa. Pra essa etapa que o blogueirinho já explicou pra vocês como é que funciona. Vamos de novo de Paraná pra ver quem começa. Começa com o fã da Glória. Tu já escolheu? Achei muito abusadinho. Mentira, aqui ficou em primeiro lugar mesmo. Então vai. Vai, pega a ficha aí da Glória pra tu ver, já que tá do lado dele. Ai, eu tô de luva. Ninguém aqui faz nada por mim. Meu Deus do céu, gente. Ela não merece. Ela não merece. Ela é grossa. Ela é mal educada. Não ajuda ela. Olha a cara dela. Olha a cara dela de ódio te ajudando. Tadinha, não faz isso. Com ódio de te ajudar. Ah, tá aí já? Os negócios já tava na minha frente. Vai. Tadinha, desculpa. Ó, então vamos lá. Vamos começar, gente. De olho na TV, de olho na tela. Vamos lá. E o primeiro frame do clipe é... Tá fácil. Achei fácil. Tem tempo? Ou não? Tem tempo? Não, mas também não é o tempo que você quer também, né? Ela tem um ponto, é. Pode pular essa? Não. Não. Eu vou colocar... Ou erra certa. Vai ter que chutar algum, né, Blogs? É. É. Vai, Gara, vai. Gara. Ainda falei Gara. É uma mistura. Botar a Sedanapo. Errou. Ah, errou. Poxa. Pode falar? Resposta? É apaga a luz. Apaga a luz. Ou o frame da porta vermelha, amigo. Esse é fácil, tá? Que a Priscila acertou. Eu acertei mesmo. Vai, vai pro próximo. Vai, vamos pra próxima então. Já errou. Hum, já vi quem vai perder, hein? Próximo frame. Não se deixe levar pelas falas maldosas dela. Confia, confia. Cadê o próximo frame? Vamos ver se tá mais fácil que o outro. Achei o outro um pouco difícil. Frame no telão, vamos lá, gente. Imagem no telão. Achei fácil. Eu acho que eu sei. Eu acho que essa é a tua voz. Eu acho que é. Tem certeza disso? Sim. Acertou a tua voz! Nem foi pelo frame, tá? Só foi porque tá preso e branco. Eu acho que eu sou. É. Eu fui pelo preso e branco. É, né? Eu falei preso e branco, a tua voz. Sempre, gente. É a tua voz. Acertou. E temos mais um. E temos o último agora, decisiva, hein? Foi a tua voz. Vamos pro último frame. Cadê a última imagem no telão com vocês aí, produção? Bonequinha. É, eu também acho que é. Bonequinha! Êêêê! Bonequinha! Acertou dois de três. Acertou dois de três. Foi bem. Amiga. Ou vai empatar, ou três. Ou vai gabaritar. Ela afrontou. Foi legal, não foi bom. Foi legal. Você gosta de uma confusão. Você que falou, não fui eu, não. Ela não falou na maldade, blog. Enquanto isso, a Anitta ganhou um prêmio. Tocou envolver. Eu ouvi. É o irmão da Anitta! Eu adoro ele. É o irmão da Anitta. Ele foi receber o prêmio, mas não tá aqui, né? Eu e a Anitta moramos fora. Vizinhas, né? É. Entendi. Somos vizinhas. Vamos de game? Então, amiga, vai tu agora. Tá agora? Preparado? Tá preparada. Então vamos. Frame na tela! Que clipe é esse? Vai, 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 vai. Calma, vai lembrar. É alguma coisa flow. Eu esqueci a música, mas é alguma coisa flow. Anota a placa a respeito do pai. É desse clipe. Tá, mas e o nome? E o nome da música a gente precisa. Ah, passa então. Então vamos pro podo. Não é passa então, não. É o erro acerta. Eu aí. Fala um nome, então, de um clipe que você acha que eu posso. E o pior que não tá aqui na ficha, não. Tá assim, eu tô vendo. Tá louca. Tá aqui, ó. Pode falar? Ela não vai falar. Eu vou falar qual é. Kim and Kanye. Ah, é a música não. É. Solta aí pra gente ver. Não tá na minha ficha, não. Blog. É com o moço lá de fora. Isso. Como fala o nome dele? Tyone. É o nome de Tyone, né? Tyone Wayne. É assim que fala? Não é o clipe com o Murda, não, né? Aqui não tá escrito o que é. Se for esse, gente, vocês estão comprando uma briga feia, hein? Vamos pro próximo, então. Mais um frame. Acho que o próximo você acerta. Tá fácil. Desenrola, bate e joga de ladinho. Errou, amiga. Errei. Qual a hora? Ai, preto. Ai, preto. Bom, ó. Já ganhou. Vamos ver se tu ia acertar o outro? Vai, vai. Solta aí o último frame. Só pra ver se ela ia acertar. Meu Deus, ela até caiu de nervoso. Calma, tá tudo bem. Bota aí. Deixa eu ver se eu ia saber o próximo também. Qual é? Da boca, gente. Da boca. Ia ter acertado. Esse clipe é maravilhoso. Ele ganhou. Tá vendo? Ele ganhou. Ele ganhou. Ah, ele ganhou. Mas, ó, você ganhou a rodada. A gente tem mais duas rodadas. É, calma. Fica calmo. Você ganhou a rodada. Não fica contando vitória antes do tempo, não. Não tô contando. Volta pra você, então. Volta pra você, então. Vai contigo. Essa rodada é tua. Essa rodada é minha e ainda é o clipe, gente. Em produção 1. A gente continua com o frame? Não, né? A gente vai pra outra brincadeira. Tem várias brincadeiras aqui. Desde a produção do encontro. Então, o pessoal da manhã e agora tá na noite. Entendeu? O pessoal mais badalado agora. Então, é realmente uma transição mais difícil, entendeu? E acabou sim. Não tem outra rodada, não. Tá, Priscila? É isso? Acabou. E se não acabou agora, acabou. Porque eu decretei. Porque eu que falei foi uma ação errada, Blogs. Às vezes eu erro. Se despede da perdedora. Você não é uma...